Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje, esse bolo de Halloween. É um bolo mesclado, é um bolo assim que ficou super dramático, a cara do Halloween. E além de tudo, tá muito saboroso. A massa, o recheio, ficaram uma delícia. Você que não me conhece, eu sou a Rê. Vamos começar nossa receita? E no panela, coloco uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma xícara de leite em pó. Agora mistura bem. Eu já liguei o fogo, deixei ele baixo, numinho, mexendo sempre, sem parar, até começar a ferver. Esse é o recheio do bolo. Assim que começar a ferver, a fazer essas bolhas mais grossas, tá vendo? Continua mexendo, sem parar, mais ou menos, por uns 3 minutos. É ponto de brigadeiro de colher. Vou mostrar pra você o ponto dele direitinho. Olha, esse é o ponto dele, tá vendo? Ele já tá começando a desgrudar do fundo da panela. Aí você faz assim com a espátula, olha. Fica marcadinho em cima, tá vendo? Olha. Faz assim, um montinho marcadinho, né? Ficam uns risquinhos marcadinhos. Agora eu vou desligar, transfere pra uma vasilha, cobre com plástico filme ou plástico culinário e deixe esfriar em temperatura ambiente. Agora a calda do bolo. Em uma panela, coloca duas colheres de sopa de açúcar, 300 ml de água, uma canela em pau e três cravos da índia. Mistura um pouquinho. Agora eu vou ligar o fogo, vou deixar o fogo bem baixinho, no mínimo. Não precisa ficar mexendo até começar a ferver. Assim que começar a ferver, deixa ferver por mais ou menos uns dois minutinhos, desliga o fogo, tampa e deixe esfriar em temperatura ambiente. Agora o bolo. No liquidificador, coloca dois ovos, um quarto de xícara de óleo, uma xícara de açúcar, meia xícara de leite, em temperatura ambiente. Agora bate por uns dois minutinhos, deixa bater bem. Todos os ingredientes estão marcados aqui embaixo na descrição do vídeo. E a xícara medida que eu estou usando é de 240 ml. Agora para de bater, eu vou pegar uma vasilha e vou peneirar uma xícara e meia de farinha de trigo. Coloca a mistura do liquidificador. Agora mistura bem, até a mistura ficar bem lisinha, a massa ficar bem homogênea. Esse bolo, a massa dele é muito fofinha, é um bolo muito gostoso, viu? Agora, uma colher bem rasa de fermento em pó, é 10 gramas de fermento em pó. Mistura bem. Agora eu vou separar essa massa para mesclar ela. Eu vou pegar outra vasilha, coloca mais ou menos metade da massa. Agora eu vou pegar corante em gel vermelho. Olha, eu vou colocar assim, é uma colher de chá, bem rasinha. O corante vermelho é a gosto. Você pode ir colocando as gotinhas aos poucos e você vê a hora que atingir a cor que você gosta, que você quer, tá bom. Se não quiser colocar corante, você pode colocar uma colher de sopa de gelatina em pó sabor de morango. Fica bem gostoso também. A outra metade do bolo, eu vou peneirar uma colher de sopa de cacau black e uma colher de sopa de cacau em pó, 100% cacau. Se não quiser colocar cacau, pode colocar o chocolate em pó, duas colheres de sopa também. Mistura bem. Agora eu vou pegar a forma do bolo, ela tá untada, enfarinhada. Ela tem 15 centímetros de diâmetro e 10 de altura. É uma forma um pouquinho menor. Coloca a massa de chocolate preto. Esse bolo de Halloween, ele ficou um bolo assim bem dramático, né? Eu achei um bolo bem legal, bem divertido também. Pra criançada, que o pessoal curte muito o Halloween, faculdade, as escolas. O pessoal faz muita festa aqui. Pega a massa vermelha. Coloca por cima. O forno é pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos uns 45 minutos. Como essa forma, ela é mais alta, ela demora um pouquinho mais pra assar. Mas é mais ou menos isso, 45 minutos. Faz o teste do palitinho, coloca o palitinho no bolo, o palitinho saiu seco, o bolo tá pronto. Agora eu vou mesclar o bolo. Com uma colher de sopa, olha, você vai fazer desse movimento, tá vendo? Vai virando, olha. Faz a volta toda do bolo e dá uma virada no meio do bolo. Aí já mesclou ele. Esse restinho assim, você deixa cair de qualquer jeito, em cima do bolo. E forno. Olha o bolo, acabei de tirar do forno. Olha que lindinho que ficou. Vou esperar agora ele esfriar pra desenformar e cortar. Olha o recheio, já tá em temperatura ambiente. Olha que lindo que ficou esse recheio. Fica super cremoso e fica bem estruturado. Uma delícia. Brigadeiro de ninho. O bolo esfriou, agora eu vou cortar. Olha. Marquei, fiz as marcações, né? Deu 6 centímetros de altura, aqui a lateral dele. Então é 2 centímetros cada fatia. Se você tem dificuldade de cortar, assim, medir no olho, você pode usar uma reguinha, que dá super certo também. Tô cortando com fio de aço, que eu acho mais fácil. Olha só que bonitinho que ficou. É bem legal, né? Bem fofinho também. Olha. Olha agora. Aqui. Enquanto isso, pessoal, não esqueça de deixar seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários que eu respondo pra vocês. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Assim você me dá uma força, ajuda o canal a crescer, tá bom? Agora aqui, a parte de cima, eu vou cortar só um pouquinho pra deixar ele nivelado. Essa tampinha aqui você pode comer junto com um cafezinho, bem gostoso. Olha que legal que ficou. A forma que eu achei o bolo, eu vou cobrir ela agora com plástico culinário. Olha, eu gosto de colocar dois sacos, porque ele é muito fininho. Eu acho que fica melhor. Vou pegar a parte de cima do bolo. Molha com a caldinha. Coloca a metade do recheio. E aí, espalha. Bem fácil de fazer, né? E fica bem gostoso esse bolo. Coloca a parte do meio do bolo. Dá uma leve apertadinha. Pra grudar no recheio. Molha com bastante calda. Se você não quiser fazer essa calda, você pode molhar com uma caldinha de leite condensado com água também. Não tem problema. Aí você coloca meia xícara de água, meia xícara de leite condensado. Mistura e molha o bolo. Coloca a outra metade do recheio. E espalha bem. Pega a parte de baixo do bolo. Eu já molhei ela com bastante caldinha. Coloca. Aperta um pouquinho pra grudar no recheio. Vou terminar de colocar a calda. Cobre bem. E deixa na geladeira esse bolo mais ou menos de 4 a 5 horas. Pra ele ficar bem geladinho. Agora a decoração. Eu derreti um pouquinho de chocolate branco, nobre. Pode ser hidrogenado também. Agora coloca, olha, em cima do papel manteiga. Pega uma colherzinha de chá, olha. E faz uns montinhos, umas bolinhas. Foi mais ou menos umas 80 gramas de chocolate branco. Agora você pega uma espátula, olha. E puxa. E puxa. Pode fazer com colher também de sobremesa, olha. De café. E puxa, olha. Bem facinho. É os fantasmas. Né? É um fantasminha do bolo. Olha. Coloca um montinho. Tá vendo como é facinho? Aí você faz com o que você tiver em casa. Espátula ou uma colher. Depois eu vou deixar ele um pouquinho na geladeira. Pra firmar o chocolate. Sobrou um pouquinho de chocolate branco. Eu coloquei umas gotas de corante preto. Pus dentro de um saquinho, olha, plástico. Fiz um cortezinho bem pequenininho no saquinho. E agora, olha. Eu vou fazer o olhinho do fantasma e a boquinha. Olha que bonitinho. Tá ficando. Ó. Faz um olhinho. Só aperta. Faz duas bolinhas, olha. E a boquinha. Eu vou deixar esse chocolate branco na geladeira um pouquinho pra ele firmar bem. Agora o chantilly. 200 ml de chantilly. Se o chantilly tá bem gelado. Eu coloquei uma colher de sopa de leite em pó. Agora eu vou bater até ficar em ponto firme. Esse chantilly você pode bater bem. Eu vou te mostrar o ponto dele. O chantilly você começa batendo devagar e vai aumentando a velocidade aos poucos, conforme ele vai encorpando. Esse é o ponto dele. Você tá vendo? O chantilly ele entra dentro do batedor. Olha, ele tá bem firme. Agora eu vou pegar corante em gel preto. Deixa eu te mostrar. E vou colocando aos pouquinhos. Vai colocando aos pouquinhos o corante. Vai misturando bem, olha. Até atingir a cor que você quiser. Se quiser um chantilly mais escuro, coloca mais corante. Se quiser mais claro, coloca menos corante. Aí você vai colocando e deixando a cor que você quiser. Eu quero que fique um chantilly bem escuro. Aí você vai fazendo esses movimentos. Olha, vai apertando, tá? Um chantilly. Ó, vou colocar mais um pouquinho. Eu bati bastante o chantilly pra ele ficar bem firme. Ele chega a ficar até um pouco desidratado. De tanto que eu bati. Por quê? Na hora que você coloca o corante, o corante vai dar uma hidratada nele. E ele vai ficar um chantilly bem lisinho, bem bonito. Vou colocando corante até chegar nessa cor, olha. Uma cor black. Olha o bolo, já tá bem geladinho. Vou desenformar. Coloquei ele no prato que eu vou servir. Só puxar o plástico, olha. Ele desenforma super fácil. Olha que legal ficou, olha. Puxar aqui o plástico. Olha que lindinho. Agora eu vou pegar o chantilly e cobrir o bolo. Cobre ele todinho. Parte de cima, as laterais. Fica bem fácil de cobrir o bolo com esse chantilly. Você pode usar uma faca, uma espátula. Olha, vai cobrindo. Depois do restante que sobrar do chantilly, eu vou colocar dentro de um saco de confeiteiro. Eu vou usar o bico 6B. Coloquei no saco de confeiteiro, esse biquinho aqui, o 6B. Agora é só apertar, olha. Bem facinho. Vou fazer isso na volta do bolo todo. A parte de baixo também, olha. É só apertar. Vou fazer a volta toda do bolo. Agora aperta os fantasminhas. Olha. E vai colocando no bolo. Ele gruda bem fácil no chantilly. Aí não precisa colocar de um jeito certinho. Vai colocando assim, aleatoriamente. Olha que bonitinho. Ficou bem legal, né? Aqui eu tenho umas balinhas de açúcar em formato de estrelas. Mais coloridinha. Vou colocar aqui, olha. Em volta dos fantasminhas. Essas balinhas assim, você encontra em qualquer loja que vende produtos para a festa. Não é difícil de achar, não. Não é difícil de achar, não. Pode ser chocolate granulado também. Se quiser colocar coloridinho, colocar assim. Também fica bonitinho. E para finalizar a decoração, olha. Vou colocar aqui no meio do bolo, algodão doce. Eu comprei um copinho de algodão doce de 25 gramas. E vou... Vai colocando, olha. Para parecer nuvem. Para parecer umas nuvens, né? Os fantasminhas estão no céu, assim. Com as estrelinhas. Ó. No algodão doce é a nuvem. Esse é o bolo de Halloween desse ano. Cortar um pedaço. Só levantar o algodão doce, olha. Cortar. Opa. Olha que legal. Ficou bem dramático, né? É bem dia das bruxas mesmo. Halloween. Olha que delícia. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.